Não sei porquê que eu te amo assim tão loucamente Sou apaixonado, louco, até doente Com esse seu jeitinho de amar E pode ver que esse amor que sinto por você É tão sincero por ir dar pra ver Que essa paixão não pode acabar Você entrou na minha vida pra não mais sair Você vai ficar bem quietinho aqui Bem no fundinho do meu coração Não vá, amor, fique comigo pelo amor de Deus Eu vou fazer todos os desejos seus É pra você que eu fiz essa canção Não sei porquê que eu te amo assim tão loucamente Sou apaixonado, louco, até doente Com esse seu jeitinho de amar E pode ver que esse amor que sinto por você É tão sincero por ir dar pra ver Que essa paixão não pode acabar Você entrou na minha vida pra não mais sair Você vai ficar bem quietinho aqui Bem no fundinho do meu coração Não vá, amor, fique comigo pelo amor de Deus Eu vou fazer todos os desejos seus E é pra você que eu fiz essa canção E é pra você que eu fiz essa canção E é pra você que eu fiz essa canção O que é isso?